Está aqui do lado. Encontre Alby Wicks. É Hogwarts ali? Não é nada, é Hogsmeade, não é? Não parece Hogsmeade, não. Saindo dos limites. Ah tá, é, Hogsmeade sim, Hogsmeade. Vamos lá. Bem-vindos a Hogsmeade. A cidade onde vivem apenas bruxos. Ah, depois eu tento abrir essas outras portas aí, já fui em algumas. Voltei. Boas notícias, Sr. Wicks. Com sua melhoria eu consegui estabelecer um novo circuito. Ué, tá ali falar, mas eu não consigo falar. Boas notícias, Sr. Wicks. Com a sua melhoria eu consegui estabelecer um novo recorde no circuito de Irondale. Brilhante! A melhoria tinha mesmo um potencial enorme. O que achou da vassoura? Ela voou bem, mas fica meio instável em alta velocidade e o cabo oscila um pouco quando eu pego um vento forte. Ah, sim. Hum, entendi. Acho que sei como resolver isso. Obrigado. Te devo uma. Se isso significa outra melhoria, o prazer é todo meu. Sua determinação para melhorar os voos parece tão grande quanto a minha. Que alegria ter a sua ajuda. Se eu estiver certo, e espero que sim, logo você terá boas notícias minhas. Beleza. Mais uma vez, obrigado. Eu não vou comprar nada com ele agora, porque... Aí, missão concluída, acabando com os concorrentes. Não vou comprar nada agora, porque eu estou sem grana também, né? Se eu formamos uma bela equipe. Ah, em algum dia existirá um bruxo tão peculiar quanto o Urico, o Esquisitão. O Urico, o Esquisitão. O Urico, o Esquisitão. O Urico, o Esquisitão.